Ricardo Salles teve também uma... O que acontece, né? Agora, tem acontecido, tem sido cada vez mais frequente esses confrontamentos em público. Não estamos incentivando, mas se eu disser que eu não acho belo, eu estaria sendo hipócrita. Se acontecer, vai passar aqui. Se acontecer, vai passar aqui, mas não tô falando. Então faça pra passar aqui. Mas se quiser, vai passar aqui. Mas se quiser também, o problema é seu. Vossa Excelência, eu não incentivei ninguém a fazer isso. Tá bom? Mas tava lá. A maçaneta tava na mão já, eu só direi, tá bom? Então é o seguinte. Depois do confrontamento do cara lá com o Bolsonaro, chamando ele de la putain descentral, nós tivemos agora um político que confrontou o Ricardo Salles na rua. É isso aí, ó. Candidato bate boca com o Ricardo Salles em São Paulo. Vergonha para o país. A vergonha da profissão. É, você é a vergonha da profissão. Falta até um perro pra Ricardo Salles. Ele desliga o frizz também, né? Então, Ricardo Salles, pra quem não lembra, um maldito, que era ministro do meio ambiente aqui. Nossa. E que lá na reunião ministerial que vazou, ele fala sobre passar a boiada, né? E é o cara que, mano, é um filho da puta. Não tem muito o que falar, tá ligado? Ele tava na rua. E aí, como é o nome do figura? Deixa eu ver. O arroba Cortez, Guilherme Cortez. E aí tem... A gente agora mostrou o número do candidato. Nem mostra, nem mostra. Não vou mostrar o número do candidato, não. Porque aqui a gente não tá também nessa ainda. Não mostrou, não mostrou. Foi um... Pô, mas o cara pôs tudo ali também, né? Você vai querer mostrar o vídeo? Não. Ah, não sei. Pode mostrar um trechinho, vai. Vamos mostrar um trechinho, então. Vai. Não, mano. Abaixa o número dele. Não, não precisa mostrar. Eu tava mostrando o número dele, cara. Então vai. Bota lá o vídeo. Aí é muito print de vídeo e não tem vídeo. Nossa, caraca. O cara tá farmando um gold, tá? Agora que eu tô pensando... Se o Twitter do cara é só print desse bagulho. Aí também parece que nós estamos somando na campanha do cara. Não conheço o candidato em questão dessa letra show. Não conheço o candidato em questão. Só estamos mostrando o vídeo que ele confrontou o Ricardo Salles. Você é uma vergonha pra esse país. O senhor é um destruidor do meio ambiente. O senhor devia estar preso. Ele tá fazendo campanha na cidade? Sim. Pousa aí, Puma. Pousa aí. Achei legal que o Ricardo Salles... Vocês aqui são um bando de ladrões, idiotas e cretinos. Tipo... Muito oitava série, tá ligado? Você é idiota e cretino. A outra é você é idiota e cretino, cara de melão e bumbum vermelho. Caraca. A camisetinha dele ali, ó. Com o Bolsonaro abraçadinho. Pois é, né? Como o cara tem coragem de sair assim pra fazer campanha, mano? É, então. Esse aqui na minha camiseta, família, é o cara que me demitiu, tá? Se você fosse bom mesmo nessa parceria, você tava lá ainda. Não tá mais, né, verme? E aí ele foi confrontado, mas a melhor parte vem agora. Cenas do próximo capítulo. Ricardo Salles foi para a rede social e comentou simplesmente as seguintes palavras. Você tá pronto? Aí, Puma, Saru, eu te peguei de calça curta. De calça curta, mas... Beleza. O Ricardo Salles... Cadê? Cadê a palavra? Cadê a palavra do Ricardo Salles? Aí eu peguei de calça curta demais. Mas, basicamente, familiares e ouvintes, o Ricardo Salles falou assim, ó, daqui pra frente, quem vier me cobrar na rua assim, eu vou dar porrada. Caraca, meteu uma saranduba. Se liga aí, meu load, vamos fazer a leitura do... Aviso aos comunistas, pivetes, franguinhos, maconheiros, bundas lelê ou quaisquer outros vagabundos que venham encher o nosso saco. Daqui pra frente vai ser tolerância zero. Vão tomar porrada. Tá avisado. Tá ok? Tá ok é uma gíria do cara que demitiu ele, pra quem não lembra. Ele continua nessa de, ah, mas eu e o Bolsonaro, você não tá mais lá, irmão, cala a boca. E aí, ele falou isso aí, ó, se alguém falar pra ele, ó, você é uma ecocida, você devia estar preso, não sei o que, ele falou que ele vai dar porrada. Mano, ele pode publicamente falar disso daí e achar que vai ser aceito assim, tipo, beleza, e se eu cobrar você na rua e eu lhe cobrir então de porrada, já que você quer me bater? Porque eu tô falando. Aí você me bate, quem bater o primeiro vai levar. É, sei lá, né, cara. Mano, quem que abenha com esse cara? Bota essa foto, ó. É o vovó Mafalda banhaçando os outros de porrada? Cara. Ricardo Salles, na moral, Ricardo Salles. Não, mas ele tem um argumento forte, Cauê, que eu já ouvi muito e eu nunca entendi. Ah. Você bateria em alguém de óculos? É, bom, eu uso óculos, qualquer coisa que eu falar aqui vai depor contra mim, né? Então, eu nunca entendi isso e ele tá de óculos. É, honestamente, olha aí a figura que falou que vai dar porrada nos outros. Eu, assim, não incentivo ninguém a ir lá e tentar de novo pra ver se ele vai fazer valer o que ele prometeu, porque se ele fizer valer o que ele prometeu, o que ele tá se candidatando mesmo? Que ele não vai mais poder, tá ligado? Não precisa falar também. É, não precisa falar, foda-se ele também. E aí, falou o seguinte, ó, próximo que vier me cobrar eu vou dar porrada. Vai dar porrada sim. Vai sim, Ricardo Salles. Vai sim, vai sim. Pelo aquele videozinho ali, o jeitinho que você já tava falando com o cara, dá pra ver como você vai dar porrada no cara. Não, que você consegue destruir os outros, eu sei que você consegue, mas é só com a caneta, né? No braço mesmo, você tá ligado que você é um bosta, né? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Esse é o nível que tá aí no Brasil, né, cara? Olha aí, ó. Pô, podia rolar uma luta de boxe, agora, do candidato com o Ricardo Salles ali. Os debates, né, poderiam ser assim. Podia ser no braço. Esse cara podia ser no braço. No murro. Esse tipo a cúpula, tá ligado? Do Mad Max. Mas também entra um homem e sai. Ia ser incrível, mano. É, que é cara. Que fosse a cúpula do trovão dos candidatos.